Temer não faz decreto que salário mínimo fica em 954 reais em vez de 1.006 reais. O salário mínimo em 2019 permanecerá em 954 reais até que o presidente Jair Bolsonaro publique um decreto para reajustar o piso das remunerações. Tradicionalmente, a publicação é realizada nos últimos dias do mês de dezembro, mas a assessoria do presidente Michel Temer informou que isso não ocorrerá. A previsão anterior era de 1.006 reais, segundo estimativa divulgada no Projeto de Lei Orçamentária Anual, APLOA, de 2019. O salário mínimo é usado como referência para os benefícios assistenciais e previdenciários, como o abono salarial, o benefício de prestação continuada, BPC, e as aposentadorias e pensões do INSS, Instituto Nacional de Segundo Social. Então, o presidente Michel Temer não fez o decreto e o salário mínimo fica em 954 reais em vez de 1.006 reais. Vai ficar a cargo do novo presidente Jair Bolsonaro publicado no decreto para reajustar o piso das remunerações. A previsão anterior era de 1.006 reais, segundo estimativa divulgada no Projeto de Lei Orçamentária Anual. Com informações de economia.u.com.br